Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como você está? Eu espero encontrar vocês muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Número 8. Eu sou parda, cabelos crespos e castanhos de tamanho médio, olhos também castanhos e estatura média. Hoje estou usando uma blusa vermelha, brincos dourados com pedra vermelha, óculos de haste vermelha também e um guardapó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Vamos apresentar hoje para vocês um tema que eu sei que é de interesse de todos vocês. Vamos falar sobre celebridades e sobre como essas personalidades se comportam no mundo da fama. Como a fama impacta na vida desses personagens que estão nas nossas televisões, nas produções cinematográficas, nas novelas, nas séries e também no canal do YouTube, apresentando a sua produção artística e no YouTube, apresentando a sua produção artística e o resultado de sua arte. Mas antes disso, gostaria de falar para vocês sobre um acontecimento fantástico que teremos aqui na cidade de Feira de Santana, em diálogo com todos os outros lugares do nosso país. Vocês já ouviram falar no dia B, no dia do brincar? O que é esse dia do brincar? O dia do brincar é um movimento mundial, celebrado no Brasil, e mais em 40 países com o objetivo de reforçar o brincar como um direito. Seguindo o artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. Aqui em nossa cidade, estamos na sexta edição do dia B, e este ano o tema será um brinquedo chamado Natureza. Vamos utilizar os elementos da natureza, pedras, folhas, flores, gravetos, conchas e tudo o que vocês puderem encontrar na natureza, para a construção de brinquedos e brincadeiras. Quando é que este evento vai acontecer? Durante todo o dia, 28 de maio, sexta-feira. Como vocês podem participar? Vocês irão compartilhar fotos ou vídeos, brincando com a natureza nas redes sociais, com a hashtag, dia do brincar em Feira de Santana, e vocês marquem, arroba, seduque, FSA, nas produções que vocês enviarem. Eu trago aqui para vocês uma possibilidade de brincadeiras em inglês. Mas é claro que vocês não precisam se limitar a essas brincadeiras, porque a natureza inspira a criatividade. E vocês podem criar e sugerir diversas brincadeiras, que inclusive já fazem parte do dia a dia de vocês. Por exemplo, o Tic Tac Toe with Rocks, que é aquele jogo da velha. Lembram que a gente gosta de brincar? Eu mesmo brinquei muito de jogo da velha na minha infância. E vocês podem utilizar as pedrinhas que encontra na natureza, para brincar com seus colegas, seus amigos, seus familiares, com o jogo da velha. Memory Game of Leaves, seria uma espécie de jogo de memória, que vocês irão criar, utilizando folhas também coletadas na natureza. Serapia Forest Library, é você transformar o espaço da natureza, numa biblioteca, em que vocês possam ler e compartilhar, os resultados das leituras que vocês fizerem, ao lado das pessoas que vocês amam. Take Photos in the Nature, tirar fotografias da natureza. Nossa, quem não gosta de fazer selfie, ou de tirar fotos com as pessoas que estão do seu lado. Então, explorem o universo belíssimo que a natureza tem, para fazer fotografias. E depois, não se esqueçam, compartilhem o resultado da sua criação, e das suas brincadeiras, nas nossas redes sociais. Ok? Mas vamos agora, começar então, falando sobre o nosso tema de hoje. What are you going to learn today? O que é que nós vamos, de fato, aprender hoje? Vamos utilizar os conhecimentos da língua inglesa, para falar de nós mesmos, e de outras pessoas, Explicitando informações pessoais, e características relacionadas a gostos e rotinas. Vamos também, construir e ampliar o nosso repertório lexical, o nosso conjunto de palavras, o nosso vocabulário. Hoje, será relativo a temas do nosso cotidiano, a aparência física. E, por fim, iremos construir frases, diálogos e orações na língua inglesa, observando os diferentes níveis de complexidade. Ok? Let's go! Vamos lá? É claro, que antes de começarmos a debater o tema da aula de hoje, é importante que a gente se organize, para que essa aula virtual se torne cada vez mais, um ambiente saudável e produtivo. Temos que manter-se em mente, antes de começar a aula de inglês, e qualquer outra aula da sua escola, primeiro vamos nos organizar. Busque na sua casa, no local tranquilo, para estudar. Separe todos os materiais que você acha necessário, para fazer anotações. Faça todas as atividades solicitadas, inclusive nós temos sempre atividades interativas durante a aula, mas também sempre deixamos uma proposta para que você retome o assunto estudado em casa. Então, é importante que você tenha uma rotina de estudos, para não se atrasar com as tarefas da aula. E isso não deve acontecer somente na aula de inglês, mas em todas as áreas do conhecimento. Não se esqueça de que a dúvida é algo natural da aprendizagem. Então, sempre surgirão dúvidas durante a aula. Assista esta aula mais de uma vez. Caso essas dúvidas persistam, anotem-as no seu caderno, e na primeira oportunidade que você tiver, com a sua professora ou seu professor de inglês, tire essas dúvidas. Ok? E, por fim, não somente agora, nesse contexto da pandemia, mas sempre devemos exercitar a solidariedade. Então, vamos ajudar o coleguinha, ou a coleguinha. Alguns devem estar tendo alguma dificuldade de acompanhar as aulas, ou às vezes alguma dúvida em relação ao vocabulário, do inglês, que a Pró colocou aqui durante a aula. Então, vamos ser gentis uns com os outros, vamos encorajar uns aos outros, vamos nos animar e prosseguir por esse caminho da aprendizagem virtual. Posso contar com vocês? Ok. Let's go, students. Vamos lá. E aquele caderninho, toda a aula, eu digo para vocês que é importante que a gente se organize. Escreva lá o cabeçalho em inglês. Skill, nome da escola. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data da aula de hoje. Tem, o tema de nossa aula, que é celebridades, e um vocabulário relacionado à aparência física. Segue também mais algumas dicas de organização. Toda vez que você for fazer tarefas durante a nossa aula virtual, coloque o título Class, é para os ensaios. Atividade de aula, atividade de classe. Se for atividades para você resolvê-las sozinhas, sozinhas, desculpe, se for atividades para vocês resolvê-las sozinhas em casa, coloque o título Homework, tarefa de casa. E aquelas dúvidas que surgem, dots, ok? É importante que você se organize para depois poder retomar o seu estudo e fazer as atividades avaliativas na escola. Para começarmos o debate sobre o tema de hoje, é importante que nós façamos reflexões a partir dessas perguntas que eu estou espelhando na tela. Escreva aí no seu caderno e coloque a sua opinião sobre cada uma delas. Do you know the names of famous people? Vocês conhecem nomes de pessoas famosas? Of course, é claro que sim. Então escreva aí no seu caderno alguns nomes de personalidades famosas, inclusive que você gosta, que você curte, por algum motivo. What are they like? Como eles são? Como eles aparentam ser? Why do people want to become famous in life? Por que essas pessoas querem se tornar famosas? Por que as pessoas, muitas pessoas, gostariam de ser famosas? What are they advocates and disadvantages of becoming famous? Quais as vantagens e desvantagens de se tornar uma pessoa famosa? Pense um pouquinho sobre isto e escreva a sua opinião no caderno. Hollywood. O que esse nome nos lembra? Fama? Sucesso? Carreira? Artística? Escreva aí em seu caderno a palavra Hollywood e pensem. Quais as imagens que vocês conseguem visualizar na imaginação a partir deste nome? E a partir dessas imagens que estão espelhadas na tela? A gente sabe que muitas pessoas buscam a fama às vezes porque necessitam suplicarências que já existem. Às vezes também porque tem o objetivo de ganhar dinheiro. Mas é importante a gente destacar que mesmo os famosos precisam trabalhar muito para ganhar dinheiro. Tem outros também que querem ser famosos porque podem adquirir algum benefício mas existem aqueles que têm talento nato que têm vocação para isto. A fama tem seus pontos positivos e tem também seus pontos negativos. Existem famosos que conseguem lidar com as exigências que a fama demanda mas outros às vezes tomam caminhos indevidos porque não conseguem lidar com os assédios inclusive dos fãs. Alguns recorrem ao mundo das drogas ao alcoolismo existem casos até inclusive de digital influências que cometeram suicídio ou então são aqueles que vivem se envolvendo em confusões. Há muitas pessoas que geram expectativas em relação às pessoas famosas e acham que elas podem resolver todos os problemas da humanidade mas não é bem assim. Os famosos também têm seus limites. Às vezes alguns famosos até tentam resolver alguns problemas da humanidade mas eles percebem que há um limite para eles. Muitos famosos também reclamam que eles perdem a liberdade de fazer coisas comuns por exemplo ir ao supermercado passear com o filho numa praça fazer uma caminhada além disso a identidade e as informações deles acontecem de serem roubadas e eles ainda sofrerem extorsão. Existem também aqueles famosos que se queixam porque sofrem perseguição perseguição presencial e digital. por exemplo existem os haters já ouviram falar? Os haters são pessoas que não gostam dos famosos ou então às vezes são pessoas conhecidas velhos conhecidos desses famosos que não recebem a atenção que acham que merecem e aí eles passam a agir de forma negativa com os famosos ameaçando a vida deles ameaçando a vida de seus familiares ou agredindo-os publicamente seja de forma presencial ou de forma virtual. Existem também vocês já devem ter ouvido falar os paparazzis esse termo paparazzis vem do italiano eles são fotógrafos que seguem os famosos de forma ilimitada para tirar fotos a todo custo e conseguir dinheiro a partir disso aí e há ainda um outro ponto negativo que é o risco de ser sequestrado enfim a fama ela traz para a gente coisas boas para aqueles que sabem lidar com as exigências que a fama demanda mas existem também todos esses aspectos negativos que eu acabei de passar para vocês além desses famosos que nós vemos o tempo todo na televisão nos shows artísticos no youtube nós temos também as celebridades instantâneas como a gente pode observar nas imagens espelhadas na tela hoje convivemos com muitas pessoas que conseguem essa fama instantânea são pessoas anônimas que ganham uma certa notoriedade de maneira repentina da noite para o dia ela começa a aparecer nas redes sociais no canal do youtube e às vezes até na televisão se conseguir um grande destaque essa fama pode ser proveniente de um escândalo de algo que se destacou na mídia enfim são os chamados fenômenos da internet como a fama vem de maneira muito rápida essas celebridades tem dificuldade de se manter na mídia durante muito tempo muitas vezes voltam ao anonimato da mesma maneira com a mesma rapidez que saíram que saíram bem uma das ferramentas digitais mais utilizadas hoje que proporcionam essa fama instantânea é o tiktok mas nós também temos as redes sociais e os canais do youtube como já disse antes que tem também contribuído bastante para o surgimento dessas celebridades fame es not caos a fama nem sempre é uma boa coisa anita quem não conhece anita what is anita like com o que anita se parece como anita é na verdade quais são as características que marcam a personalidade de anita anita is a singer todo mundo conhece a cantora anita she is the time is going was anicotron freak então ela é uma pessoa muito determinada descontraída mandona autoritária e ela gosta de manter o controle de tudo e de todos anita nos últimos tempos teve uma vida pessoal muito exposta o que fez com que muitos fãs se desinteressassem da carreira dela a vida pessoal dela passou a ter mais destaque do que a própria carreira e anita diz que ela sempre encontra muitos drones nas proximidades de sua casa e ela tem sido perseguida por alguns fãs paparazzis e até mesmo os haters e como foi que anita conseguiu dar um basta nisto ela decidiu viver longe dos alafotes por um tempo é tanto que ela foi morar fora do país para ver se consegue a sua carreira de volta ela pensa que mesmo tendo escolhido ser famosa ter direito à privacidade é algo que não deve ser tirado do artista assim como de qualquer outra pessoa então anita apesar de ter passado por todos esses problemas que eu acabei de colocar para vocês ela está conseguindo lidar bem com a fama ela está criando estratégias para conseguir se manter bem em sua carreira e Ronaldo Cristiano Ronaldo vocês devem conhecer com certeza qual é esse Cristiano Ronaldo like como é Cristiano Ronaldo então ele é um jogador de futebol ele é muito enérgico uma pessoa entusiasta e muito sincero muito verdadeiro essas são as características que marcam a personalidade de Cristiano Ronaldo ele é uma outra celebridade que está conseguindo lidar bem com a fama ele é um jogador de futebol português vocês que gostam de futebol devem conhecê-lo muito bem e atualmente ele joga pelos juventos e pela seleção portuguesa ele diz estar cansado de ser famoso porque devido a fama ele não consegue por exemplo levar os filhos os quatro filhos ao parque para passear sem transformar tudo num caos ele diz que ser famoso é cansativo mas tem a parte fantástica a parte maravilhosa que ele gosta como por exemplo sair na primeira página do jornal aparecer na TV como destaque mas hoje ele sente a necessidade de ter um pouco de privacidade Cristiano Ronaldo é uma celebridade que consegue lidar bem com o mundo da fama mas nós temos outras celebridades que já não conseguem fazer com a Anitta como Cristiano Ronaldo e ficar bem neste mundo de tanto assédio de falta de privacidade nós temos um grande exemplo que é o Michael Jackson what is Michael Jackson like como é Michael Jackson com quem com quem ele se parece he is a singer songwriter and dancer então ele é um cantor compositor e dançarino ou foi porque já não está mais entre nós não está mais vivo he is a nerd eccentric and controversial então Michael Jackson todo mundo que acompanhou a carreira dele pela televisão sabe que ele era muito enérgico inclusive todos os shows dele ele participava da elaboração da produção dançava cantava produzia música letras de música mas ele também é uma pessoa muito era uma pessoa muito excêntrica e polêmica Michael Jackson todo mundo sabe que ele era conhecido como rei do pop ele foi um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos um dos maiores artísticas artistas da história da música todos sabem que ele era uma figura polêmica sempre envolvida em escândalos tinha sim drásticas mudanças na vida dele inclusive a própria aparência foi uma mudança drástica além do uso excessivo de medicamentos que o levou à morte Demi Lovato what is Demi Lovato like com o que Demi Lovato se parece ela também foi uma personalidade que teve dificuldades de lidar com a fã she is a singer and actress ela é cantora e atriz she is truthful kind hardworking and open-minded ela é uma pessoa sincera gentil trabalhadora e de mente aberta Demi Lovato atriz e cantora famosa mundialmente é uma ex-garota da Disney ela teve a carreira artística iniciada ainda na infância e devido a não saber lidar com as exigências da fama enfrentou problemas de ansiedade fadiga e alcoolismo vamos agora ampliar um pouco mais o nosso vocabulário a respeito de como nós somos de como as pessoas são no que diz respeito ao jeito de ser no que diz respeito a personalidade como nós vimos alguns traços marcantes das personalidades famosas que as vezes tem dificuldade de lidar com a fama as vezes não vamos agora explorar o nosso jeito de ser what are you like como você é AM faça essa atividade aí no seu caderno escreva esse questionamento em inglês what are you like como você é e a partir dessa tabela responda com o inglês o seu jeito de ser I'm eu sou complete a frase escolhendo palavras do vocabulário que dizem respeito a maneira como você é é claro que existem aquelas características que são positivas e aquelas que precisam ainda ser melhoradas porque nós seres humanos somos assim somos dotados de muitas virtudes mas existem alguns aspectos que nós precisamos percebê-los em nossa personalidade e melhorá-los ambitions você é ambicioso agora a ambição aqui é vista como uma característica positiva no sentido de que você quer algo mais para você de que você vai lutar você vai estudar você vai trabalhar para conseguir melhorar e transformar a sua vida ou você tem algumas características que precisam ainda ser melhoradas como por exemplo antissocial o antissocial inclusive essa característica é algo que tem se destacado no mundo atualmente não somente devido à pandemia mas antes da pandemia há psicólogos que tem destacado que muitos jovens eles estão deixando de viver esta vida esse contato com as pessoas essa troca presencial com os amigos com os familiares porque estão muito voltados para o mundo virtual então a gente precisa ver se realmente a gente está desenvolvendo essa característica na nossa personalidade e tentar melhorar isso aí porque nós seres humanos precisamos do contato com os outros seres humanos você é desorganizado eu acho que não até porque desde a primeira aula que eu estou chamando a atenção de vocês para a necessidade de organização boring chato impolite mal educado jealous ciumento lazy preguiçoso prejudiced preconceituoso selfish egoísta shy tímido sullen mal humorado se liguem aí nessas características eu deixo aí no no slide um endereço de um site que vocês podem ampliar um pouco mais este vocabulário ok let's go vamos seguir agora vamos brincar um pouquinho regman game vamos jogar aquele antigo maravilhoso e famoso jogo da furca lá no campo de comentários do vídeo dessa aula vocês terão disponível o link para vocês acessá-lo e participar dessa brincadeira que tem o objetivo não somente de vocês se divertir mas também ampliar um pouco sobre este vocabulário que estamos estudando hoje vou passar para vocês aqui um pouquinho da brincadeira só para vocês aprenderem como vocês podem interagir com ela just a moment please só um minutinho por favor assim que vocês clicarem no link disponível no campo comentários do vídeo vocês terão acesso a essa tela e ela diz tarefa com base na imagem descubra um traço marcante da personalidade do personagem você clica em ok e a imagem está aí para você fazer uma leitura desta imagem então veja que nós temos um homem que está se desafiando a fazer algo aparentemente impossível algo perigoso então qual será a característica que a gente pode atribuir em inglês a este personagem então pesca lá na tabela que a gente acabou de estudar e vamos tentar descobrir lembre-se de que caso você opte por uma letra e esta letra esteja errada vamos tentar olha o que acontece a flor que tem na imagem ela perde uma pétala vou arriscar aqui letra B olha acertei a primeira letra O O Errei perdi mais uma pétala da folha Just a moment só um minutinho E o Eta perdi mais uma pétala isso não pode acontecer eu não vou me permitir perder esse jogo jamais letra A qual é a palavra são raríssimas as palavras que não tem letra E ok acertei B E E deixe-me ver junto comigo vamos lá me ajudem por favor R olha já temos a primeira sílaba da palavra Bray mais uma pétala não isso não é não posso continuar errando senão não vou conseguir ganhar a brincadeira olha a vogal I só falta agora uma letra pronto eu acho que é a palavra corajoso em inglês que é Brave então acertei fui elogiada pelo Hangman Game e aqui vocês tem o comando em inglês next round que é você seguir para o próximo desafio clicou aparece o próximo desafio e agora vocês dão continuidade à brincadeira e depois coloquem lá no campo comentários o que vocês acharam se vocês conseguiram ter sucesso mas eu tenho certeza que vocês irão conseguir ok então vamos seguir com a nossa aula just a moment please só um minutinho por favor acompanhem comigo esta revisão verbo to be eu sei que vocês já ouviram falar muitas vezes no verbo to be e que vocês já dominam a conjugação deste verbo mas essa revisão é apenas para destacar que quando nós formos usar adjetivos para descrever pessoas o verbo to be é a estrutura gramatical da língua inglesa que eu devo utilizar por exemplo eu sou uma pessoa de mente aberta eu gosto da Kelly porque ela se dá bem com todo mundo então nestes dois exemplos eu utilizei adjetivos para caracterizar os sujeitos da oração então no primeiro caso eu utilizei open-minded pessoa de mente aberta né mente aberta então eu utilizei o verbo to be na sua forma am que concorda com a primeira pessoa do singular que é o pronome I eu para expressar a característica desse personagem no segundo caso eu me refiro a Kelly she's is in going então a característica que eu utilizo para Kelly é porque ela é uma pessoa legal né uma pessoa que se dá bem com todo mundo neste caso como eu me refiro a Kelly eu utilizo o pronome pessoal she ela e o verbo to be que concorda com o pronome pessoal she é a forma yes ok se ligaram aí na revisão então é assim que vocês devem produzir as orações de vocês quando forem utilizar adjetivos para descrever ou para descrever as pessoas ao seu redor ou os personagens ok let's go vamos lá agora chegou o momento da gente se divertir de novo vou passar para vocês agora um vídeo que está disponível no youtube o link também estará no campo de comentários para que vocês possam treinar um pouquinho o inglês a partir desse karaoke do karaokê a música é instrumental então além de vocês acompanharem a letra da música em inglês que vai ser exibida durante o vídeo eu gostaria que vocês também tentassem adivinhar com qual música essa exposição instrumental dialoga segue uma dica é uma música popular brasileira muito conhecida let's go vamos lá just a moment please só um minutinho por favor vamos lá vamos lá vamos lá Tchau. 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 Você pode ir ouvindo e participando do karaokê para melhorar a sua pronúncia. Não percam essa oportunidade, está certo? Agora vamos tentar associar o instrumental, o som instrumental, com uma música popular brasileira muito conhecida. Será que vocês conseguiram fazer essa associação? Garota de Ipanema. Vocês conhecem essa música? Inclusive ela tem uma versão em inglês. The Girl from Ipanema. The Girl from Rio, na verdade, a música de Anitta, neste caso, na versão do karaokê, é um remake. Vocês já ouviram falar neste termo, remake? Na verdade, o remake seria uma combinação de duas palavras. Do verbo to make, em inglês, que é o verbo fazer, e do prefixo re, re, da nossa língua. Então, remake é uma combinação de duas palavras que a gente pode entender que significa refazer. Então, esta versão que eu acabei de apresentar para vocês é um remake da música Garota de Ipanema, que é um clássico da Bossa Nova, de sucesso mundial. Como vocês já viram antes, como eu já disse, existe também a versão dessa música em inglês. E foi uma música que estourou muito na década de 50 e se eternizou para o brasileiro e para o mundo. Música composta por cantores da música popular brasileira e compositores aqui do nosso país, como Vinícius de Moraes, Tom Jobi e João Gilberto. E é uma mistura de jazz com blues americano. Existe também, gente, vocês podem explorar, como eu já disse antes, também com a possibilidade de praticar o inglês, oral, The Girlfriend e Ipanema, que é a versão dessa música em inglês. Na verdade, na verdade, o remake, para vocês entenderem melhor, é como se fosse uma adaptação, uma releitura de uma obra que já existe. E o remake pode ser feito não somente com letras de música, mas com filmes, novelas, séries e etc. Deixo aqui como sugestão, que é importante para a aprendizagem do tema de nossa aula, que vocês assistam em casa, se possível for, se você tiver acesso à internet, que vocês assistam à versão original da música de Anitta, Girl from Rio, Garota do Rio. Caso vocês não tenham acesso à internet, então vocês terão contato com a letra da música, para que vocês possam resolver o desafio que virá a seguir. Abaixo do vídeo, caso você tenha a oportunidade de assisti-lo, vocês vão observar que a Anitta fixou um comentário. Anitta coloca lá no comentário, como vocês estão vendo aí na tela. E você, logo depois, e agora hoje, que certamente é um fã de Anitta, ele responde, Eu também fui lá abaixo do vídeo e coloquei o meu comentário. Eu sou uma garota de Jacobina, porque eu não nasci aqui em Feira de Santana. E você? Então eu deixo também como atividade online, para que vocês deixam esse comentário abaixo do vídeo de Anitta. Digam se você é uma girl ou um boy e de onde você é. Então vejam na tela que eu coloquei o exemplo. Vocês também podem seguir o exemplo de Anitta, ou o meu exemplo. I'm a girl from Feira de Santana. Eu sou uma garota de Feira de Santana. E depois coloquem a pergunta, que é para você convidar outra pessoa a interagir com esse comentário. How about you e você? E se você for um garoto, um menino, você escreve, I'm a boy from Feira de Santana, por exemplo. Por exemplo, se você não for de Feira, você coloca o nome da cidade onde você nasceu. Então eu sou um garoto de Feira de Santana. How about you? Que tal você e você? Então vamos fazer isso? Aproveitando para a gente se divertir um pouco, dialogar com Anitta, através das redes sociais, do canal do YouTube, e praticar o inglês escrito. Ok? Conto com vocês. Logo que eu tiver a primeira oportunidade, irei lá ler os comentários e curti-los, é claro. Let's go! Olha o nosso desafio. Let's practice. Vamos praticar. Então, como eu disse antes, vocês irão ler a letra da música Girl from Reel, de Anitta, Garota do Rio. Deixo aqui espelhado um trecho dessa música. E eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Vamos lá? Hot girls where I'm from, we don't look like models, serlines, baby curves, and the orange glows, we'll be for love with the girl from heel. Então o que a Anitta diz aí, né? Nesse trecho da música. Garotas bonitas, de onde eu sou, nós não parecemos, não nos parecemos como modelos. Linhas bronzeadas, né? As curvas bronzeadas e grandes. E a energia brilha em nós. Você vai se apaixonar pela menina carioca. Então a música de Anitta, Girl from Reel, segundo palavras da própria cantora, vocês podem ler lá no Instagram dela, ela diz que a música trata de um modo geral da cidade do Rio de Janeiro, que foi o lugar onde ela nasceu e viveu. E fala também sobre um pouco da relação familiar, né? Dos familiares dela, em especial o irmão, que ela descobriu muito recentemente. Além disso, ela destaca, que é o tema mais importante dessa música, a beleza das mulheres do Rio de Janeiro. E, gente, é uma beleza, como nós já conversamos antes, né? Em aulas anteriores, que não segue o padrão imposto para as modelos. Lembrando, mais uma vez, que nós somos um povo diverso e a nossa beleza está justamente nesta diversidade. E Anitta colabora com essa reflexão a partir da letra desta música. Segue o desafio para vocês, certo? A paródia. Vocês irão produzir uma paródia. Mas lembrando aqui o que é uma paródia. É um diálogo criado entre diferentes textos. Ela é um novo texto, na verdade, baseado num texto original. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão produzir um ou mais versos. Se quiserem arriscar, produzam uma ou mais estrofes, com base na música de Anitta, que nós acabamos de estudar. Girl from Rio. Ressaltando aspectos de sua personalidade. Para fazer isso, você deve assistir esta aula novamente e recorrer àquela tabela que nós ampliamos o vocabulário sobre a personalidade e o jeito de ser de cada um. E é claro que eu deixei aquele link que você pode explorar mais vocabulários em inglês. Então, o título de sua paródia será Girl from FSA, Garota de Feira de Santana. Para os meninos, Boy from FSA, Garoto de Feira de Santana. E você pode, é uma sugestão, começar essa paródia utilizando os versos da música de Anitta. Will be fall in love with the girl boy from FSA. Because he, she is. Você vai se apaixonar pelo garoto ou pela garota de Feira de Santana. Por que ele ou ela é. Então, vocês completam os versos colocando suas características pessoais no que diz respeito ao seu jeito de ser. Ok? E por fim, vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre os principais pontos que nós discutimos hoje. Lembra que eu disse para vocês sobre o verbo to be? Quando nós formos utilizar adjetivos para descrever alguém, o verbo que deve ser utilizado é o verbo to be. O verbo ser ou estar. Então, é importante que vocês revejam esse assunto, caso não se lembrem. Ou então, perguntem para o professor ou professora de vocês, da escola, que ele ou ela farão, com certeza, uma revisão. E a paródia é um novo texto criado por nós com base num texto que já existe. E é esse o desafio que vocês irão vencer hoje. Ok? Fico aqui já com saudades, esperando ansiosamente por o nosso encontro na próxima aula. Deixo aqui muito, muitos, muitos hugs, muitos abraços. Bye! See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Vejo vocês na próxima aula.